Pai, vamos mostrar para vocês. Não é mentira, não. Pai, ó, 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 a onça comeu meu cachorro, ao vivo assim. Pegou, bem aqui, ó. Bem aqui na frente, aqui na rua, olha lá, lá pra cá, lá pra cá, lá pra cá, olha lá pra cá, na pra cá, na pra cá, na pra cá, calma a onça. Pai, pegou. Eu vi, ao vivo, cara. Eu tava passeando o meu cachorro na rua, no maninho Moreira aqui, ah, meu Deus, a rua maninho Moreira, vamos mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, a rua maninho Moreira, essa pra cá aqui foi rotatória, eu que fiz. Porque a minha mãe morreu nessa rua, alguém lá em casa, né? aí eu comprei a chá aqui em 94 em 94, aí eu peguei aí abri essa rua aqui em 94 aí o que aconteceu, aí a praga, tá rodando rodando agora mesmo, fazendo assim, rodando, rodando mas eu tô falando assim, que a onça comiu o meu cachorro, eu vi eu vi, eu vi, eu vi, não é mentira não lá embaixo, tem um lugar que ela passava lá na frente aqui, tem um lugar que ela passava atravessava a rua assim eu trago meus cachorros, como vocês tão vendo meu cachorro lá na sombra lá, 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 minha esposa vai tocar ele, que eu tô aí pra rua agora, que tu vai tocar o cachorro, a onça vai comer, só que a onça agora tá morta aqui ó, ó, a BR a BR vai mata o meu, a BR vai e mata essa onça as pessoas pensam que eu tô mentindo eu gravei ela, rapaz, tem vários vídeos aqui embaixo, que não é o peru, não, vocês vão ver toda a reportagem do Brasil inteiro na minha propriedade, mas vocês vão ver essa onça que comeu o meu cachorro vivo, mas eu sei o seguinte eu vou mostrar pra vocês aqui ela, aqui ela, essa onça tentou trepar com o meu cachorro pegou meu cachorro assim, rapaz, e carregou carregou, aí primeiro tentou atravessar ele por trás, atravessar o meu cachorro por trás ela é grande, né, pequenininha não, ela é grande aí tentou atravessar o meu cachorro por trás aí é o seguinte aí é o bobo, é o bobo, né pensando que desacudiu o meu cachorro, nem nome, né acudiu o meu cachorro não, rapaz, eu fui ver o meu... quando eu fui ver, rapaz ele não tentou transar o meu cachorro mas só que conseguiu aí levou pro mato na beirada levou na beirada assim e comeu a parte do cachorro meu cachorro tava com o piruzão pra fora assim aí tentou atrasar, mas não conseguiu sabe o que ele não conseguiu atrasar? é por causa que ele é macho, é onça não funciona, mas é gato se fosse gato até conseguia, né mas é onça, se fosse gato até conseguia mas é ontem, então eu vi ela comeu meu cachorro, eu vivo assim, ó ai meu Deus, comeu meu cachorro, eu vi comeu meu cachorro, esse aqui tá morto BR-364 aqui ó, foi atravessar BR aqui claro, ela matou lá ela atravessava, lá ela comeu quatro cachorros nossos aqui ó só um meu, só um ou dois meus mas eu já corri atrás dela já mas não é mancinha rapaz, ela é mancinha, só não pode ficar perto dela então conseguiu, aí conseguiu aí o rapaz não conseguiu matar ela ele falou, pode matar ele tá em destinção, tá em destinção ah meu velho, sua onça tá em destinção sim, tá em destinção aí ela tá em destinção detinção que ele cai, detinção de fogo não rapaz, detinção porque não tá tendo mais então rapaz, aqui tem pouca onça visto que você tem que ficar em casa, cara tem que ficar em casa tranquilo, porque senão você pensa que não é onça com você, comeu meu cachorro, minha negra troca minha cachorra que tem um piruzão assim ó aí eu me expor, tá lá daqui a pouco eu vou, é, se eu não posso ver ela passando no carrapicho que eu vejo a calcinha dela fico doidinho, doido nem de noite tá aqui ó, veio até 64, matou meu cachorro matou minha onça aqui, matou a onça aqui ó essa onça é mancinha rapaz, é mancinha só que não pode ninguém ficar perto dela ela come todo mundo, olha lá, vamos embora olha lá, vou colocar aí a máscara do Bolsonaro a máscara do Bolsonaro a máscara do Bolsonaro a máscara do Bolsonaro, é, o Bolsonaro da lege, o Bolsonaro da lege, lá do Rio de Janeiro tá prendendo todo mundo, é, os povos, tá prendendo todo mundo, a pessoa, menos eu aqui ó, tá uma onça com a rua Marinha Moreira tá vendo aqui ó lá a rua Marinha Moreira aqui ó ó